Vem aqui nessa câmera que agora a gente vai falar sério. Neuza do Carmo, de 50 anos, ela estava internada lá em Itajubá, infelizmente ela morreu na manhã de hoje. A mulher, ela teve ferimentos graves depois que o ex atiou fogo no corpo dela. A nossa equipe mostrou com exclusividade o drama da família em tentar uma transferência para o Hospital João XXIII em Belo Horizonte. A saúde pública também. É notícia no Alterosa Neto. Põe aqui. Neuza do Carmo Braga, de 50 anos, estava internada no Hospital Escola de Itajubá há quase um mês. Ela teve queimaduras de primeiro e segundo graus, nas regiões das costas, abdômen, braços e pernas, após o ex-companheiro atear fogo no corpo dela. O crime aconteceu no dia 4 de julho, em Piranguinho. O homem teria invadido a casa onde ela trabalhava. Segundo a irmã da vítima, o homem foi até a sala, começou a ameaçar-la, destampou um galão de gasolina com a boca e até o fogo no corpo da mulher. Desesperada, a Neuza pulou na piscina para se salvar. Mesmo depois de queimada, ainda segundo a irmã, ela limpou o chão da sala, que estava sujo de gasolina. Na sequência, o homem fugiu, mas o corpo dele foi encontrado pela Guarda Civil Municipal em um terreno baldio em Itajubá. Na semana passada, nós mostramos o apelo da família, que lutava por uma transferência para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Ainda de acordo com a família, o enterro vai ser em Itajubá, mas ainda não se sabe o horário. Todo o nosso sentimento...